Oi pessoal, sou o Marcelo Negrando da Fortix. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Como é que vocês atendem os seus clientes que chegam através das mídias sociais? Na maneira correta? O que é a maneira correta pra nós? É ter uma plataforma Omnichannel que vai levar tudo o conforto e segurança pra você e pro seu cliente. E outro dado importante, sabe aqueles seus funcionários que estão completamente remotos? Então, só tem um celular na mão? Como fazer pra solucionar esse problema? Nós temos o aplicativo do SZChat que roda nos celulares, seja iOS, seja Android. Garantido que, mesmo que o seu funcionário esteja com o celular dele pessoal, particular, a plataforma que vai estar rodando e conversando com seus clientes será o SZChat controlado pela sua empresa. Segurança e garantia de controle total, ok? Quer saber mais sobre o assunto? Acesse o nosso site www.fortix.com.br e procura lá em nossas soluções SZChat. Lá dentro você vai encontrar o link pra se inscrever no webinar onde eu faço a apresentação e vamos conversar sobre esse assunto, beleza? Aguardo vocês lá. Tchau, tchau.